equipe arteson auto muito bom dia pessoal trazendo para vocês mais um vídeo ok demonstração veículo pajero tr4 tá com a central media receiver pioneer ok esta tela toda slim toda flat toda touch olha que bacana qualidade de imagem dessa tela com recursos bem interessantes a mfm excelente qualidade sintonia tv digital qualidade excelente de imagem da tv olha que bacana aqui do lado esquerdo você vê todos os canais sintonizados tá qualidade maravilhosa adicionamos a câmera de ré câmera marcha ré tá vendo para facilitar e para você manobrar bem centralizada no veículo né tem um step bem central ok uma amplitude uma abertura de ângulo bem interessante olha tá e eu quero demonstrar para vocês também pessoal o sistema carplay conectado olha carplay conectado com os aplicativos aí mais usado aí do momento spotify navegação google maps waze tudo touch na tela facilitando seu dia a dia facilitando a sua vida no trânsito mostrar aqui para vocês também olha aqui nós criamos uma entrada usb aqui no console para você conectar o seu smartphone o meu smartphone aqui é um iphone x tá colocado aqui não fica nada visual nada pendurado ok esse painel esse veículo o ar condicionado dele ele era aqui na parte superior com rádio pequenininho então nós fizemos essa alteração certo vamos ser ajuste no painel modificando o sistema do ar aqui na parte inferior ok instalamos a mídia dois dias no painel para ficar mais moderno ficar tudo mais integrado com ótima visualização aqui para o motorista tá legal bem prático aqui pra você usar vou demonstrar também um pouquinho do google do waze aqui navegando ó shopping eo durado olha como é prático já mostra pra mim tempo de chegada tempo quando tá verdinho aqui é que não tem trânsito que a rota numa condição boa eu consigo ajustar o comando de voz é de orientação separado da música do áudio da tv do áudio do fm e etc tá legal pessoal então equipe é de som alto trazendo mais um vídeo demonstrativo veículo pajero tr4 ok com central multimídia media receiver pioner venha nos visitar sempre temos boas indicações para o seu veículo para o seu uso as necessidades que você usa e precisa para o carro com compatibilidade também para o seu smartphone um abraço a todos estamos localizados na rua franciscoves 166 Lapa Vila Romana até breve e aí o